Olá, meus queridos! Tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vlog comigo, meus amores! Hoje eu vou trazer pra vocês um hack, sabe? Sabe aquela super dica que vai fazer você muito mais produtivo? Mas muito mais produtivo, meu bem! Se você quer aprender esse hack e ser muito mais produtivo, então vem comigo! Hoje eu vou te ensinar a usar o aplicativo Atalho no seu celular ou no iPad, ok? Gente, olha só, eu sou aquela pessoa que gosta de ser muito produtiva Eu gosto de ter as coisas organizadas, gosto de saber o que eu já fiz e o que eu não fiz Sou uma pessoa super voltada pra métricas e etc Descobri, gente, os atalhos do iPhone Mas qual que é o grande lance dos atalhos? É que você consegue, em um clique, um clique, gente, tempo é uma coisa que a gente não pode desperdiçar Você consegue, em um clique, ligar várias funções diferentes no telefone ao mesmo tempo em um clique Então, por exemplo, nesse hack de produtividade, quais são as funções que eu ligo? Quando eu clico entrar em modo foco, foco total Ele vai me perguntar o que eu quero fazer naquele momento e até por quanto tempo eu quero fazer Ele vai incluir essas informações na minha agenda Ele vai ligar um timer já dentro desse tempo que eu determinei Ele vai desligar o meu celular, colocar ele no Airplane Mode Ele vai fazer uma porção de coisas e se eu quiser eu posso até ligar um audiobook também Então, por exemplo, eu vou lavar a louça E aí eu posso colocar lá, atividade doméstica, certo? E aí ele vai perguntar pra mim Por quanto tempo você vai fazer isso? Eu vou falar 20 minutos Quando eu clicar esse botão, ele vai fazer o que? Ele vai incluir na minha agenda, ele vai ligar um timer, vai ligar um audiobook E aí eu posso entrar em foco total em fazer aquela atividade doméstica Enquanto o meu tempo tá sendo super bem aproveitado Porque, né, estou ouvindo o audiobook e tudo Ele vai fazer isso tudo num clique Ou seja, eu não vou precisar entrar no calendário e fazer Ok, estou fazendo atividade doméstica Daí, ah, então vamos colocar um timer Ah, então vamos... Só em fazer tudo isso, eu já teria perdido quantos minutos? Um monte Não é verdade? E é esse o grande hack que eu... Você pode escolher essas atividades que você tem na sua rotina E que você perde muito tempo pra iniciar ela, né? Colocando ela no celular pra acontecer Por exemplo, academia Você pode, por exemplo, eu tenho um de academia Onde quando eu chego na academia eu ligo ele Então como eu sei que na academia eu vou ficar durante uma hora Quando eu chego eu só clico Começar academia Quando eu clico no começar academia Ele vai abrir meu aplicativo de treino Ele vai abrir a minha playlist na playlist da minha academia Ele vai criar um timer de uma hora e incluir aquilo na minha agenda Então assim, é um clique Eu clico e ele faz tudo lá acontecer É um super hack de produtividade, gente Porque você não tem que ficar programando todas essas coisas E são coisas que vão auxiliar você a começar as coisas E ter foco direto naquela coisa Então hoje eu vou ensinar a programação de uma tarefa simples E você pode usar essa tarefa como início, né? De um template aí pra você criar outras tarefas diversas E você entender mais ou menos como funciona o aplicativo E você poder fuçar e criar seus próprios, tá bom? Então vamos lá? A primeira coisa que você vai precisar É baixar esse aplicativo aqui Shortcuts Ele é um aplicativo da Apple Os novos telefones já estão vindo com shortcuts Novos telefones, iPads, etc Isso aqui funciona tanto no iPad como no telefone Então aqui estamos na primeira página dos shortcuts Vocês já vão ver que aqui tem alguns dos shortcuts que eu já criei Vou mostrar pra vocês, por exemplo A galeria aqui do shortcut O que são os shortcuts? São atalhos Atalhos de produtividade dentro do celular Então é bem legal aqui você ver, na verdade Porque tem atalhos com os aplicativos que você já tem Então, por exemplo, shortcut from your apps Então, atalhos dos seus aplicativos Então, por exemplo, aqui ele vai sugerir alguns atalhos de aplicativos que eu já uso Esse que eu vou te mostrar aqui é de produtividade Ele vai incluir coisas diversas Então, por exemplo, ele vai entrar no seu calendário Ligar uma playlist Fazer diversas coisas juntas, né? E às vezes lá aqui dentro da galeria Você não vai encontrar um que seja tão específico assim pra você Tem muitos que são muito legais mesmo Então, o que eu vou ensinar a você é você fazer o seu shortcut do início Você pode experimentar alguns destes pra ver se você gosta Então aqui você pode ver alguns shortcuts que eu tenho Este daqui eu criei, esse aqui eu criei Esse aqui também fui eu que criei Eu criei até um gerador de títulos É bem bacana, tem cinco ações dentro dele Então assim, são todos os shortcuts que eu fiz pra mim Uma coisa bacana sobre os shortcuts É o seguinte, você pode usar a Siri como shortcut Então o nome que você registrar aqui Você vai poder depois chamar a Siri Se a Siri tiver em inglês no seu celular Você tem que criar os nomes em inglês Se a Siri tiver em português Você tem que criar os nomes em português Pra você poder chamar o shortcut Então eu posso, à distância, pedir pra Siri bater uma foto pra mim É só eu dizer, snap a photo Então tem alguns shortcuts que eu fiz aqui Que eu nomeei em português Mas porque eu não vou usar a Siri, né? Pra ativar eles Eu vou, de fato, clicar naquele shortcut E fazer ele funcionar Então o que eu vou ensinar pra vocês hoje É o de foco Vamos começar do começo, tá? Pra poder incluir todas aquelas coisas bacanas que eu falei Então aqui, você vai adicionar um novo Então vamos adicionar um action Aqui é onde você vai escolher os aplicativos que você pode iniciar Scripts que você pode, programações mesmo que você pode fazer E nós vamos fazer o seguinte Nós vamos primeiro colocar algo no nosso calendário Então quando a gente chamar ele vai perguntar primeiro pra gente, né? Ó, ask for input Então pergunte por um input Aí aqui, ele vai fazer uma pergunta Então a pergunta vai ser O que você vai fazer? É isso que ele vai me perguntar Então aqui, ó Superfoco Vou nomear ele de Superfoco Tá? Quando eu clicar ele vai fazer essas diversas coisas Então aqui, ó Superfoco Done Nós vamos colocar uma outra pergunta Que é Até quando? Ok? Que é por quanto tempo você vai fazer isso Então nós vamos começar aqui Adicionar no calendário Então, você vai clicar aqui os aplicativos Nós vamos escolher calendário Ok? É a primeira coisa que ele vai fazer quando você clicar Então, adicionar um novo evento O título do evento vai ser essa primeira variável Então o que você vai fazer? O que você responder vai ser o título Então nós vamos clicar aqui em variables E aí você vai escolher essa primeira variável aqui, tá? Então select magic variable E aí nós vamos escolher essa daqui, ó Provided input Então o input, né? O que você escrever é o que vai entrar lá A partir de quando, né? From Daí nós vamos colocar aqui Vai começar agora, certo? No momento que você acionar ele É o momento que começa essa atividade de Superfoco Então Current date Ok? E até quando? Vai ser até quando for respondido aqui Certo? Então Variables Magic variable Esse aqui, ó Ok? Vamos mudar esse daqui Para ao invés de texto Ficar em um timer Ok? Para que você não erre na entrada da variável Para vir aqui e dar tudo certinho lá no calendário Vamos criar também Aqui Um timer Uma das coisas muito bacanas de produtividade, gente É o seguinte Quando você coloca um tempo definido Para aquilo que você quer fazer Você fica muito mais focado Você sabe que você tem 20 minutos para terminar uma ação Então você consegue ficar muito mais focado Então aqui, vamos lá gravar Bom, e aí você vai selecionar aqui o current date E vai selecionar o tipo de formato Short e short E o mesmo para o de baixo Você vai selecionar short e short Ok? Done Mesma coisa que você vai fazer aqui Isso aqui é super importante para você entrar nesse esquema de Superfoco, sabe? Então você fala assim, ó Até tocar o timer Até ter aquele alerta no meu celular Eu vou fazer só tal coisa Então eu vou só gravar Vamos lá adicionar um timer Desse tempo que a gente acabou de promover aqui Ah, detalhe Para criar esse timer O timer ele é feito em minutos, certo? E aqui a gente colocou um horário, né? De um horário X até um horário Y Então o que nós vamos fazer? A gente vai calcular esses minutos Entre o horário inicial E o horário que você colocou para terminar Então eu vou colocar aqui Adicionar Calcular Calculadora, né? Calculadora E nós vamos, ó Get time between dates Então aqui Ele adicionou aqui E ele vai ver Ó Você viu que ele já linkou com o script de cima Então eu vou, ó Então é do current date até Daí vamos escolher aqui E vamos escolher o Esse provided input Ele já vem como default assim Ó Eu vou deletar Ok? O segundo momento É esse input aqui, tá? Então variables Aqui, ó Magic variable E nós vamos Escolher este input aqui Que era o até quando Lembra? Ok Done E agora nós vamos fazer um teste de novo Então vamos testar O que você vai fazer Gravar Ok Até quando? Vamos colocar aqui dois minutos Para ficar fácil para a gente Ok A resposta dele foi dois Ok? Então está tudo ok A resposta de dois minutos Ele está rodando certinho Igual a gente queria Certo? Vamos adicionar Um aplicativo O timer Aqui, ó Clock Start a timer Então aqui, ó Start a timer Então ele vai começar Naquele momento E por quanto tempo? O tempo Vai ser O tempo Dessa variável Lá do tempo Certo? Então aqui, ó Variável Vamos clicar aqui Variável mágica E vai ser esse mesmo tempo Aqui, certo? Provided input Quando a gente for começar Esse momento de superfoco Por que não colocar O nosso celular No modo avião? Assim você não vai ser Incomodado durante O seu momento de superfoco Então vamos colocar aqui Start Vamos procurar aqui, ó Air Airplane mode Set airplane mode Ok? Então turn airplane mode Não se esqueça de depois Que você fizer tudo isso daqui Você desligar o modo airplane mode Ou você pode criar aqui Algum lembrete Para você lembrar, né? Então quando ele despertar Esse timer Ele também Fazer um lembrete Vamos ver se a gente consegue Fazer isso aqui Reminder Add new reminder Então o reminder seria Desligar Airplane Mode Modo de avião, né gente? Então Podemos colocar Você pode escolher aqui, né? Eu tenho um monte de listas Aqui dos meus reminders Vou colocar aqui em pessoal Com alert E o alert Que é o mais interessante Que é o quando A gente vai fazer isso Vamos ver se dá certo Magic variable Vamos ver se a gente consegue Aqui Nós vamos colocar Esse input Que nós colocamos Que é o Quando finaliza, né? Então aqui, ó O até quando Né? O até quando Provided input Pessoal Alerta Um alerta Em qual É Em qual tempo, né? At what time Variables Magic variable E nós vamos escolher E nós vamos escolher aqui Em uma hora, né? Ele não é em um timer Então uma hora Nós vamos escolher Esse até quando Que é a hora Que nós vamos escolher Que vai parar Esse evento todo Então aqui E aí done Peraí Vamos fazer um teste Antes Vamos testar Teste De Alerta Ok Vamos colocar aqui Um minuto Pra gente fazer Esse teste Ok Ele rodou Bacaninha Aqui, ó Ele rodou E ele vai dar Esse alerta Então aqui A gente espera Vamos colocar aqui Done E eu vou fazer Eu vou rodar Esse aplicativo Agora aqui pra vocês Que eu coloquei O super foco aqui Tá vendo? Vou tirar aqui Do airplane mode Vou limpar lá Meu calendário Que deve estar Cheio de alerta Olha lá Um monte de teste Que eu criei Vamos fazer agora O teste final Aqui do nosso Super foco O que você vai fazer? Testar Meu app Super Foco Ok Até quando? Eu vou colocar Um minutinho aqui Gente Só pra gente Só pra gente Poder gravar aqui Rapidinho E vocês verem Tudo acontecendo Ok Ele rodou Então aqui, ó Primeira coisa Ele ligou Meu airplane mode E eu já estou Agora em momento De super foco Então o celular Então o celular Não vai me interromper Vamos ver Ele incluiu aqui O meu teste Na minha agenda Não sei se vocês Conseguem ver Aqui, ó Ele incluiu o teste Testar Novo app De super foco E durante esse Já apareceu Aparecer aí Meu timer Vamos lá O meu timer Começou a tocar Esse delay Esse delay que tem É pelo seguinte O alerta Ele vai sempre Entrar Alguns minutinhos Antes Mas o que é importante Gente É que quando você Quando o timer aparecer E você for entrar No celular Quando você entrar nele Vai estar lá O reminder Então, né Você vai ir Para desligar O som Daqui do negócio Ele vai estar Esse reminder No seu reminder Desligar o airplane mode Então a primeira coisa Que você vai ver Na frente Quando você voltar Para o seu celular Então foi isso, gente Se você ficou Com alguma dúvida Acesse o link Que eu vou deixar Aqui embaixo Do meu blog Onde vai ter o artigo Relacionado a este vídeo E eu vou poder fazer As atualizações Com todas as suas dúvidas Que talvez Eu possa ter Esquecido de comentar E talvez tenha Deixado aqui de lado Antes mesmo De fazer a sua pergunta Clica aqui No link abaixo E vê se ela já Não foi respondida Lá no blog Se não foi Volta aqui E escreve aqui O seu comentário Ou então escreve Deixa o seu comentário Também lá no blog Não importa Eu vou responder E vou manter Esse artigo aqui Sempre atualizado Tá bom? É isso, gente Espero que você tenha gostado Desse hack de produtividade Se você quiser saber mais Sobre produtividade Deixa o seu comentário Também aqui Espero que você tenha Uma semana incrível Um super beijo E até a próxima Um super beijo Um super beijo Um super beijo Um super beijo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho